Aleluia! Essa paz no seu coração, é um sinal, de que Deus vai responder a sua oração, a evidência, de que o gigante vai cair, é essa fé no seu coração, essa fé, é um sinal de Deus, de que você já tem, aquilo que você pensa que precisa, a paz no seu coração, mostra, que você está na fé, e Deus que edificou a sua fé, Ele pode responder a sua fé, o Deus que te mantém em paz, é o Deus que consegue responder a suas situações, a fé, é o sinal, de que você já recebeu, aquilo que Deus pode te dar, o sinal de que você vai ser atendido, a evidência, que você vai receber um milagre, é que você está em paz, a paz mostra, que Deus pode responder a tua oração, a paz mostra, que você está com Deus, e Deus está com você, mas, se você não está em paz, pode rezar, até ficar gago, você está magoado aí, e no Senhor, isso é pecado, não importa o que a pessoa fez, eu estou chateado com ela, me perdoa, se você não conserta a sua alma, as tuas orações, não serão respondidas, a evidência, de que as demais coisas serão acrescentadas, é que o reino de Deus está estabelecido, o trono está estabelecido, a evidência de que Deus vai te curar, é que você tem uma alma próspera, se você tem uma alma próspera, para Deus te prosperar, não é nada meu irmão, se você tem um coração que perdoa, para Deus tratar com o teu inimigo, é fácil, se você tem paz no teu coração, para Deus agir nesse milagre, é fácil, se você consegue amar o seu inimigo, Deus consegue curar o seu corpo, se você tem alegria, no meio de tudo isso, isso é indício, de que o diabo está arruinado irmão, mas se você está chateado, magoado, emburrado, preocupado, o teu problema não é esse, o teu problema, é o reino de Deus, não está na sua vida, primeiro por dentro, depois por fora, foi a pregação de hoje, que o pastor João trouxe, primeiro as coisas principais, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, primeiro, Elias, conserta o trono, e aí eu mando fogo, primeiro, restauro o seu coração, depois eu abro as portas financeiras, primeiro, chama pecado de pecado, e aí eu mudo, tudo os corações dos teus inimigos, eu mudo, como Deus é perfeito irmão, primeiro você estabelece o reino, depois Deus manifesta o reino, ah, porque Deus não responde, porque Deus não faz, Mateus 3,3, preparai o caminho do Senhor, Deus opera assim, Ele é o autor, e o consumador da fé, Ele edifica a sua fé, pois Ele confirma a sua fé, e uma fé edificada, num coração limpo, entregar, qual área você não entregou, é aquela área que você está preocupado, qual área você não entregou, aquela área que você está chateado, qual área que você não entregou, aquela área que você está triste, peruscando, reclamando e fofocando, esta é a área que Deus não pode agir, esta é a área que o Silvano não pode consertar o teu laptop, você não soltou, entregou para Deus, segurou na carne, mas nessa noite, vamos pedir ao Senhor, que nós venhamos a conseguir, porque Deus, pode, nos ajudar, a conseguir entregar, pastor não consegue, consegue, tudo você pode naquele que te fortalece, creia meu irmão, que Deus vai te ajudar essa noite, a entregar isto aí, e ver Ele agir, porque para Ele agir é fácil, o difícil é você entregar, e confiar, porque aonde entrega e confia, Deus age, não é irmãos? Vamos orar, Deus da Bíblia, Senhor dos Exércitos, muitos estão olhando o tanque, e o anjo movendo as águas, olhando as circulações, circunstâncias, pessoas, defeitos dos outros, o que o outro fez, não fez, o que o outro falou, o que o outro não falou, mas se estivermos atentos, meu Deus, ao nosso coração, se o nosso coração estiver limpo, o Senhor confirma as nossas orações, não importa a desobediência dos outros, se nós formos obedientes, o Senhor será conosco, e o Senhor agirá em nosso favor, assim como o Senhor agiu com Davi, meu Pai, diante de Golias, que não tinha aliança contigo, a evidência Pai, o sinal, meu Deus, de que o Senhor iria responder, aquela pedra de Davi, o sinal, meu Deus, de que aquela pedra, ia ser ajudada pelo Senhor, é que Davi estava na fé, a fé é o sinal, de que o milagre é infalível, meu Deus, a fé é a certeza, de que aquilo que eu espero, está vindo ao meu encontro, meu Pai, a fé é o sinal, de que não há impossível, porque estamos conectados, como diz Romano 5,1, que através da fé, eu tenho acesso a Ti, e o Senhor tem acesso a mim, através da fé, eu estou no Senhor, e o Senhor está em mim, meu Pai, nessa noite Pai, eu sei, que o Senhor está produzindo em nós, níveis mais profundos de entrega, meu Deus, quantas áreas dando errado, porque nós teimamos, se preocupar ao invés de confiar, murmurar ao invés de confiar, tentamos entender, ao invés de confiar, Pai, confiar, entregar, adorar o Senhor, e agradecer, como se o Senhor já tivesse feito, meu Pai, eu sei que a fé é loucura, para aqueles que se pedem, mas para nós, é indício de salvação, Pai, Deus, os gigantes aparecem, não para nos matar, mas para provar a nossa fé, e nessa semana, nós sabemos, que maior é aquele que está em nós, meu Deus, do que aquele que vem contra nós, tudo que está lutando, contra a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa família, os nossos negócios, não importa, qual área está sendo atacada, meu Deus, nós podemos vencer pela fé, a fé que vem pelo ouvir, essa palavra que ouvimos, essa noite, meu Pai, enquanto muitos querem, apenas o anjo e o tanque, nós estamos santificando, a nossa vida, Pai, nós estamos nos arrependendo, dos nossos pecados, meu Pai, nós estamos entregando, o nosso coração, para o Senhor tirar de nós, aquilo que não agrada o Senhor, eis aqui o nosso coração, meu Pai, eis aqui a nossa vida, venha devolver a paz, aonde há, este vendaval, o que uma alma, que está atribulada, não tem fé, meu Pai, a fé, ela anda com a paz, com a alegria, com o amor, aonde há perdão, há fé, aonde há alegria, há fé, aonde há paz, há fé, aonde há perdão, há fé, meu Pai, quando jogamos fora o perdão, perdemos a fé, quando perdemos a paz, perdemos a fé, quando perdemos a alegria, perdemos a fé, quando paramos de adorar o Senhor, perdemos a fé, meu Pai, porque essas são as proteções, os muros de proteção, é o reino de Deus, é paz, a alegria, amor do Espírito Santo, meu Pai, que o nosso Espírito, possa ser forte, Pai, porque se nossa alma, for próspera, as circunstâncias, obedecerão, a nossa natureza, identidade, Pai, tudo obedece, o que somos, meu Pai, se somos pecadores, o pecado virá, e nos destruirá, se somos, doentes, a doença virá, e nos matará, se somos fracos, a fraqueza nos destruirá, se somos endividados, a crise nos derrubará, mas se somos filhos de Deus, assentados em as regiões celestiais, temos o governo de Deus, através da fé, da oração da fé, se somos filhos de Deus, a doença, nos deve obediência, se somos filhos de Deus, a crise, nos deve obediência, se somos filhos de Deus, os demônios, as potestades, que estão lutando, contra a nossa família, nos deve obediência, se sabemos, quem nós somos, então, o que nós falamos, tem autoridade, meu Pai, Pai, que venhamos sair daqui, com o colírio da fé, com o coração, cheio de paz, não importa a luta, que estamos passando, Senhor, não importa o que está acontecendo, a nossa volta, assim como o oceano, não pode afundar um mar, o oceano, não pode afundar um navio, Senhor, se a água, não entrar dentro dele, que essa tristeza, não entre no nosso coração, Pai, porque aonde a tristeza, entra, derruba tudo, Pai, aonde o medo, entra, aonde a preocupação, entra, aonde a mágoa, entra, derruba, contamina tudo, aniquila a fé, Senhor, meu Deus, aonde a malícia, entra, onde a impureza entra, onde a fofoca entra, onde a maldade entra, a fé naufraga, meu Pai, o barco da fé naufraga, aonde não há perdão, o barco da fé naufraga, aonde não há amor, o barco da fé não funciona, aonde há pecados escondidos, meu Deus, mas quando nos cobrimos com o Teu sangue, selamos o navio com betume, como a arca não afundou, porque foi selada com betume, Senhor, o sangue de Jesus nos sela, de tal maneira, que não nos afundamos, nem crise nenhuma, nós passamos por cima deste mar, Senhor, de forma triunfante, e a doença sai, a crise sai, o demônio sai, o mal sai, a ignorância das pessoas sai, e nós avançamos, de glória em glória, de fé em fé, meu Pai, quero profetizar sobre cada coração, que está aqui Senhor, que essa paz venha reinar, meu Deus, que essa alegria, que não depende de circunstâncias, nem de pessoas, possa reinar, porque se o reino de Deus, estiver em nós, o reino de Deus, manifestará nas nossas circunstâncias, Pai, será fácil meu Deus, o reino de Deus, mudar o marido, se a mulher já mudou, será fácil mudar a empresa, se o funcionário já mudou, meu Pai, será fácil mudar, aqui fora, se aqui dentro, está em paz, em amor, em alegria, meu Pai, se vencemos por dentro, vencer por fora, é a coisa mais fácil, Senhor, meu Deus, se estamos limpos por dentro, por fora, tudo obedecerá a nossa voz, meu Pai, se não temos lado com o maligno, Ele não pode impedir a nossa oração, meu Pai, que o nosso interior seja entregue agora, nós nos entregamos a sua paz, que nos pertence, vamos permanecer nela, Pai, essa paz sobrenatural, nós nos entregamos a tua alegria, que é a nossa força, Pai, nós nos entregamos a tua adoração, as boas obras, ao perdão, nós nos entregamos, meu Deus, a consagração, a leitura bíblica, a oração, a meditação, na sua palavra, nós nos entregamos a ti, e o Senhor fará de nós super vencedores, e o Senhor pelejará a nossa causa, Pai, e o Senhor nos vingará, meu Deus, e o Senhor nos colocará por cabeça, e não por cauda, e o Senhor, dará mais do que pedimos, ou pensamos, e o Senhor nos surpreenderá, porque os seus olhos passam por toda a terra, procurando um homem, cujo coração esteja inteiro no Senhor, para se mostrar forte com este homem, Pai, e quando o Senhor encontra um coração, limpo, o Senhor age, Pai, o Senhor confirma, Pai, purifica-nos, se alguma área nossa, nós não havíamos entregue, Deus, nós entregamos agora, entrega para Deus, aquilo que está te inquietando, vai, diga, isso não é um problema meu, Pai, quando eu lembrar disso, eu vou lembrar que está nas tuas mãos, o Senhor já está cheio, entrega a Deus agora, as suas aflições, seu coração, seus medos, temores, receios, mágoa, entrega a Deus, teu coração detonado, diga, Deus, eu quero ele agora, cheio de paz, alegria, amor, para a tua glória, tira agora, todo o lixo emocional, todo o resíduo, toda a depressão, todo o medo, toda a ansiedade, toda a mágoa, toda a memória errada, todo o pensamento, eu estou tirando agora, todas as trevas da minha vida, eu não quero nenhuma, as trevas, na minha alma, eu não quero nenhum lugar, ao diabo, na minha alma, eu não quero nada do capeta, na minha vida, faz uma faxina agora, aqui dentro, aonde há medo, eu quero a tua fé, aonde há tristeza, eu quero a tua alegria, aonde há angústia, agora eu quero a tua paz, Senhor, aonde há raiva, agora eu quero o teu perdão, Senhor, aonde há impureza, agora eu quero a tua pureza, Senhor, eu quero a tua verdade, Senhor, eu quero o teu ânimo, Senhor, eu quero a tua bondade, eu quero a tua ousadia, eu quero a tua consagração, eu quero, Senhor, a tua vontade, no meu coração, reina no meu coração, e aí o Senhor vai reinar nas minhas finanças, Pai, reina no meu coração, o Senhor vai reinar na minha família, reina no meu coração, o Senhor vai reinar nas minhas finanças, o Senhor vai reinar na minha empresa, o Senhor vai reinar na minha família, o Senhor vai reinar no meu corpo, na minha saúde, em nome de Jesus Cristo, amém? Jones, vamos orar, porque não está aqui, por gentileza, me ajude, por favor, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite.